Coloca o verso 10 aí de Romanos 10, capítulo 10, verso 10 Não, capítulo 10, verso 10 Visto que com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão para salvar Você não pegou não? Visto que com o coração se crê para a justiça Olha pra cá Com o coração se crê para o que eu sinto aqui dentro Faz Deus me justificar Olha pra cá Nessa justificação, só quem precisa saber é você e Deus E o que é confessar É expor publicamente o que você está sentindo aqui dentro Ah, você não pegou, por isso não deu glória Deus está dizendo, primeiro eu começo a obra por dentro Depois daquilo que você sentiu por dentro Expõe para todo mundo ouvir o que eu fiz na sua vida Oh glória Oh glória Oh glória, quem é que pode gritar para todo mundo ouvir? Eu sou salvo Eu sou lavado, eu sou emido pelo sangue de Jesus de Nazaré Olha pra mim Aleluia Lembra quando Jesus curou a mulher sino-finícia, capítulo 15, verso 22 de Mateus A qual o apóstolo falou de manhã A mulher era grega Servia a outros deuses Mas por que ela veio até Jesus? Porque os deuses que ela orou para que libertasse a filha dela não tinha poder Eita Se tu não pegar isso aqui eu vou parar Por que ela foi até Jesus? Porque ela já tinha ido até os deuses da Finícia Alguém libertou a filha dela? Fica tranquilo Deixa tua mãe procurar Deixa procurar quem ela quiser Deixa ir no terreiro Deixa ir aonde quiser Fica embaixo Aí você vai falar pro grandão assim Prepara o cenário Porque meu pai vai até a ti Minha mãe vai até a ti Meu irmão vai até a ti Minha família vai até a ti Olha pra mim Aquela mulher saiu de casa pela filha dela Diga pela filha Agora se tu não der uma glória com isso aqui A filha conseguia sair de casa? Mas quem saiu? A mãe Tem gente Que não tem força pra estar aqui Mas você está no lugar dela Oh glória Eita Tô todo arrepiado E enquanto você tá aqui intercedendo Dizendo Senhor Visita minha mãe Visita meu pai Visita meu filho Visita meus irmãos Visita minha esposa Visita meu marido O Senhor Vai entrar na vida dele E vai libertar a minha alma Abre a boca pra dar glória Abre a boca pra dar aleluia Eu vou falar O problema que está acontecendo lá na tua casa Ele e ela já era para ter descido Por que não desceu? Porque a vida dele não está na mão do diabo Está na mão do olheiro Deus está tratando com ele Deus está tratando com ela Oh glória E Deus vai salvar sua parentela Aquela macumbeira será a maior pregadora que você pode imaginar Aquele traficante Oh glória, eu estava conversando com um policial aqui hoje Ele falou, eu não conhecia Jesus, Travão Cheguei aqui nessa igreja há 10 anos atrás Arruinado E Jesus transformou minha vida aqui Olha pra mim Posso te falar como homem de Deus? Quando você diz que é crente Sua família não quer ver que você mudou de roupa Sua família não quer ver que você está usando terno Que você usa uma roupa diferente Ela quer ver se você mudou de vida Porque eu sou assembleano há 25 anos E na minha denominação Usa calça Terno Mas quando eu subo no morro Pra pregar Os traficantes não querem saber se eu uso terno Eles querem saber se Deus me usa Se Deus está na minha vida Se Deus transformou na minha vida Eu entro dentro do quartel da polícia e prego Outro dia preguei pra um coronel da polícia Dentro do BEPE no Rio de Janeiro E aquele coronel chorava tanto Eu disse, coronel, o mesmo Jesus que libertou minha vida Vai libertar o Senhor Vai tirar o Senhor daqui desse lugar E o Senhor será um pregador do Evangelho Agora você não pegou Não é porque eu fui do tráfico Que só os traficantes merecem salvação Não tem salvação só pra grego e nem pra judeu O Jesus morreu por tudo E o Senhor seja um pregador do Evangelho